Bem, chegamos na aula de refração. Então, nessa aula hoje, nós vamos ver os princípios da refração e começar a ver as aplicações. Até agora, nós vimos reflexão. Nós aplicamos a reflexão no espelho plano, nos espelhos curvos. Agora é a hora de deixar a luz passar de um meio para outro no chamado fenômeno de refração. Muito bem, eu defini a lei de Snell nas primeiras aulas, mas vamos revisá-la. Olha, nós temos um meio do qual um raio de luz está se propagando. Ele encontra uma interface que separa os dois meios. Esses meios são caracterizados por um índice de refração, que aqui nós chamamos de NI, para lembrar que é o índice de refração do meio de incidência. E um NR, que é o índice de refração do meio de refração. O raio vem, sofre um desvio e passa para o outro lado. A relação entre a inclinação do raio incidente e a inclinação do raio refratado é dada pela lei de Snell, como eu expliquei. O índice de refração no meio de incidência vezes o seno do ângulo incidente, que aqui nós chamamos de I, é igual ao índice de refração do meio refratado vezes o seno do ângulo de inclinação do raio no meio refratado. Essa é a lei de Snell, é a lei básica da refração e nós temos que levar em conta. Isso aqui poderia ser ar e água, poderia ser ar e vidro e assim por diante. Tá certo? Então, esse é o fenômeno da refração e nós vamos ver duas classes. Você vê que a refração causa um desvio do raio. Ah, tem uma coisa importante. Quando esse ângulo é zero, zero tem que ser sempre igual a zero. Como o índice de refração não é zero, o ângulo refratado é zero. Então, um raio que incide paralelo à reta normal, que é aquela reta que a gente usa para fazer a referência do ângulo, ele refrata na mesma direção. Quando o ângulo de incidência é zero, o ângulo de refração também é zero, porque os índices de refração não podem ser zero, né? Eles caracterizam um meio que existe, portanto, não pode ser zero, porque senão daria uma velocidade da luz estranha. Não é verdade? O vácuo tem índice de refração 1, então tudo tem que ser acima de 1, para qualquer meio material. Muito bem. Então, essa é uma coisa importante de se lembrar que a incidência normal na refração, assim como na reflexão, mantém normal a refração, como mantinha na reflexão. Muito bem. Nós vamos ver dois tipos de refração. Primeiro, quando a luz passa num meio que tem faces paralelas, uma placa de vidro espessa, ou uma lâmina d'água, e assim por diante. A luz vem, sofre uma refração, sofre uma segunda refração e emerge. Isso é uma primeira situação que nós vamos ver. Essa situação chama-se lâmina de faces paralelas. Se você pegar uma lâmina de plástico grossa, colocar na sua frente, você está vendo a travessa, se você começar a chacoalhar essa lâmina, vai parecer que sua cabeça está chacoalhando para quem está observando do outro lado. Por quê? Porque há esse desvio. A sua imagem, dependendo do ângulo de incidência, vai sofrer um desvio lateral. Esse feixe sofre o chamado desvio lateral. Então nós temos uma sequência de duas refração. Lembre-se, aqui tem um ângulo de incidência que eu chamei de ângulo 1, tem um ângulo de refração que eu chamei de R1, tem um ângulo de incidência 2 na interface 2 que eu chamei de I2, e tem um ângulo de refração na interface 2, que eu chamei de R2. E, na verdade, o que isso causou foi um desvio lateral do feixe. Esse feixe vinha nessa direção, sofreu um desvio lateral. Está certo? Muito bem. Então, como que a gente vai calcular esse desvio lateral? Nós temos que aplicar duas vezes a lei de Snell. Então, eu considero que a minha lâmina de faces paralelas tem uma espessura que eu vou chamar de E, E de espessura, e vou calcular o D, que para nós aqui vai ser o desvio lateral de um raio de luz ao passar pela lâmina de faces paralelas. Lembre-se que, às vezes, eu falo em feixe, porque você pode considerar tudo isso aqui como um feixe de raios paralelos. mas sempre a ótica geométrica é baseada em um único raio. Bom, então eu aplico a lei de Snell para a primeira interface. Está aqui a relação, simples. Eu chamei que o índice de refração do material que faz a lâmina é N2 e o outro, que aqui pode ser o R, por exemplo, eu chamei de N1. Então, a primeira lei de Snell aplicado. Na segunda, você vê, como é paralelo a essas faces, esse ângulo de refração na primeira face e vai ser o ângulo de incidência na segunda face. Está certo? Levando isso em conta, nós podemos montar as duas equações e aí a trigonometria é fácil de ser feita para a gente obter que, na verdade, o ângulo 1 vai ser igual ao ângulo de refração 2. A incidência vai ser igual à refração. E como teve o desvio, isso leva a um desvio lateral. Se você usar aqui a trigonometria, um pouquinho de álgebra simples, que você vai ter a chance de fazer em uma das atividades, dá o desvio em termos do ângulo de incidência e o ângulo final de refração. Claro que se esse ângulo é zero, o outro vai ser zero, não vai ter desvio, como eu havia dito, que é a refração, cujo raio incide normalmente, não tem desvio. Esse é o chamado desvio lateral de um raio de luz ao passar por um dióptero, que é o nome que se dá a qualquer dispositivo em ótica, que seja transparente, de faces paralelas. Muito bem, esse desvio lateral, ele é interessante e é usado para muitas coisas. Por exemplo, imagine que eu te dou um material transparente e falo para você assim, determine o índice de refração desse material. E como nós vimos, é o que caracteriza óticamente a propagação da luz daquele meio. Você pode vir, colocar um raio de luz, ver quanto ele desvia lateralmente e a partir dessa relação, determinar, obviamente, o índice de refração. Muito bem, nós vamos fazer um exemplo só para mostrar isso que eu falei. Imagine que eu tenho uma lâmina que tem espessura de um centímetro na qual incide um raio com ângulo de 45 graus, como eu estou mostrando aqui. E ele sofre uma refração de 30 graus e a primeira coisa que eu pergunto é qual é o índice de refração nesse caso. Um é o ar, que o índice de refração é praticamente um e eu quero saber o índice de refração desse outro sistema. basta aplicar a lei de Snell para essa interface, então é 1 vezes seno de 45, que está aqui, raiz de 2 sobre 2, é igual a n vezes meio, que é o seno de 30 graus. Então eu tiro que o índice de refração é 1,414. Esse aqui é bem próximo do índice de refração do acrílico, que é um material muito utilizado como meio transparente em várias situações. agora imagine que eu quero saber qual, se ele tiver uma espessura de 1 centímetro, qual vai ser o desvio lateral. Aí eu aplico aquela relação que acabamos de deduzir, embora não em detalhes, e eu tenho o ângulo de incidência, basta eu vir aqui e calcular qual vai ser o ângulo de refração. qual vai ser o ângulo de refração. Está certo? Então aqui se eu aplicar, calcular o segundo ângulo de refração, eu vou encontrar os 30 graus e com isso eu vou determinar o desvio lateral. Esse raio que vem, ele vai emergir aqui deslocado de 3 milímetros para o índice de refração que eu determinei na primeira refração. Esse fenômeno de desvio lateral, quando você tem porções paralelas, lâminas de um meio transparente, é interessante porque se você olhar a atmosfera, ela tem ar, que é transparente, só que a densidade do ar, a quantidade de ar que eu tenho depende da altitude. Então se eu esquecer a curvatura, imaginar que eu tenho camadas de diferentes densidades, todo mundo sabe que o ar vai ficando mais rarefeito quando você sobe, quando você vai para altas altitudes, o ar fica mais rarefeito e portanto o índice de refração também vai diminuindo. Então vamos imaginar um exemplo que é a refração atmosférica, que dá origem a um fenômeno importante. Imagine que eu tenho uma estrela e ela emite luz. Essa luz chega na atmosfera, nas primeiras camadas da atmosfera ela começa a refratar, só que a atmosfera não é um meio homogêneo, ela vai refratando em cada camada. E à medida que ela vai refratando, ela vai desviando mais e mais até chegar ao olho do observador. Se você olhar um observador aqui na Terra olhando uma estrela, ele vai dizer, não, a estrela está nessa direção, que é a direção que ele vê o último raio chegando. Então para ele a estrela está aqui, mas na realidade a estrela está lá. Esse fenômeno é chamado de miragem, está certo? E ele advém, ele advém dessa mudança da trajetória, parece que o raio está fazendo uma curvatura, mas em cada porção ele está em uma linha reta, está certo? E ele então vai até chegar ao olho e a posição da estrela não é a posição real, é uma posição aparente. Então os astrônomos, sabendo desse fenômeno, eles corrigem, eles usam outros artifícios para saber de quanto é esse desvio, porque praticamente é um desvio angular, claro que aqui está exagerado, mas aqui seria a posição da estrela real, mas ele está enxergando aqui. Então ele tem que fazer, de alguma maneira, uma correção. E isso acontece devido ao fato que a atmosfera é como se fosse um conjunto de lâminas de faces paralelas, na qual vai sofrendo um desvio lateral os raios que penetram na atmosfera. E aí muda um pouquinho a posição aparente das estrelas. Bom, quando você tem um pedaço de material transparente que tem as faces paralelas, você tem, na verdade, um desvio lateral dos raios. Mas quando você tem um dispositivo transparente que tem ângulo entre as suas faces, o desvio não é lateral, o desvio é angular. e aí dá origem ao chamado prisma. Prisma é um sistema transparente para uma determinada luz, para um determinado comprimento de onda, onde você incide, ele sofre uma refração e aí encontra outra interface e sofre outra refração. Isso leva a um desvio angular, está certo? Se isso aqui fosse faces paralelas, ele sairia na mesma direção, só deslocado lateralmente. mas como tem um ângulo entre as interfaces que separa os dois meios, ele então sofre um desvio angular e dá origem ao fenômeno no prisma, que é um fenômeno importante. E aí, o que se quer calcular é, dado a geometria, da mesma maneira que nós calculamos na lâmina de face paralela, que dada a espessura e o índice de refração, eu sou capaz de calcular quanto que o raio desviou lateralmente, ele vinha se propagando em uma direção, ele desvia lateralmente. Agora eu estou interessado em saber quanto que ele desvia angularmente. Está certo? Mas, é impossível de calcular isso? Não! Geometria e lei de Snell. É sempre assim, usando a lei de Snell e a geometria que você conhece dos triângulos e tudo isso, você resolve qualquer problema em ótica geométrica. Muito bem, então nós queremos saber o desvio angular. Para isso, eu vou dizer que aqui eu tenho o ar, aqui eu tenho uma normal, aqui eu tenho outra, o raio veio, sofreu uma primeira refração, o índice de refração do material do prisma é N, aí ele encontrou a outra interface, sofreu uma segunda refração, a incidência, a refração na primeira interface é R1 e a incidência na segunda interface é I2 e sofreu uma refração final R2. Essa geometria toda me permite saber qual é o desvio angular delta entre o raio incidente e o raio que emerge do sistema. Está certo? Esse é o chamado desvio angular. E a gente tem que dar alguma característica da geometria, o prisma, todo o prisma não é igual. O que difere um prisma do outro? O ângulo do prisma, que é esse ângulo A entre as duas interfaces que eu estou considerando. Então, considerando esse ângulo e a geometria toda, novamente, é muito triângulo, muita semelhança e muita trigonometria. Para isso que a gente aprende essas ferramentas matemáticas. usando essas ferramentas, nós somos capazes de aplicar a lei de Snell, calcular tudo aqui. Eu estou em para simplificar. Eu imaginei que o meio aqui ao redor do prisma é o ar, que tem índice de refração praticamente 1. E o N é que caracteriza. Se for vidro, é 1.5. Se for acrílico, é 1.4. E assim vai. Muito bem. Aplicando a lei, eu chego às relações que dão o desvio do feixe em termos do ângulo de incidência, o ângulo final de refração e o ângulo do prisma. Essa é a chamada relação do desvio angular de um prisma. A condição de mínimo desvio, você pode perguntar quando que ele vai sofrer o mínimo desvio angular? Quando I1 igual a I2. Desculpa, quando o ângulo de incidência foi igual ao ângulo de refração final. Então, quando I1 foi igual a R2, você tem um ângulo mínimo. A gente pode mostrar isso. E aí, então, aqui fica duas vezes o ângulo de incidência, porque eles são iguais. Muito bem. Vamos fazer um exemplo. O exemplo que eu vou fazer é um prisma que tenha um ângulo de 46 graus e 50 minutos. Aqui eu compliquei um pouco, porque às vezes a gente só dá número exato e ângulo também tem esses minutos, segundos e assim por diante. E ele tem um índice de refração raiz de 3, que é 1,7. É um material de alto índice de refração. E eu incidi a 60 graus. Basta vir aqui, lembre-se que esse ângulo entre essas duas interfaces vai ser o ângulo A do prisma, que eu disse que vale os 46 graus e 50 minutos de ângulo. Qual é o ângulo de emergência e qual o desvio? Eu tenho as relações, basta eu aplicar aqui as regras, que são simples, é uma álgebra, lembrando que a incidência é 60, o índice aqui é 1, e aí eu vou calculando tudo. É fácil, sai todos os números, só que você vai ter que praticar um pouquinho a matemática dos ângulos lá do ensino fundamental, trabalhar com graus, segundos e minutos, que é uma parte que às vezes deixa as pessoas um pouco nervosas. Mas, de qualquer maneira, você pode calcular com as relações que eu dei todos os ângulos, então nós teríamos uma refração na primeira interface de 30 graus e uma incidência, porque aí eu tenho que somar esses dois ângulos, eu sei esse ângulo total, eu já determino esses ângulos e determino qual vai ser o ângulo de incidência de 16 graus com esse ângulo de incidência, aplicando de novo a lei de Snell nessa interface, eu tenho o ângulo final de emergência com relação a normal, tendo esses dois ângulos eu calculo o desvio do raio. Eu sei que está sendo muito rápido, que você deve estar, mas você pode ver várias vezes esse exemplo, fazer as contas e verificar que eu estava certo quando calculei, porque é apenas uma aplicação dos conceitos que eu gastei um pouco mais de tempo para te explicar. Muito bem, acontece uma coisa importante nesse sistema, nós falamos da refração, falei do desvio angular do prisma, do desvio da face paralela, mas tem uma coisa importante que eu quero falar aqui, a lei de Snell, ela é isso aqui, vamos imaginar um feixe que vem de um meio de maior índice de refração, lembre-se que seno e cosseno não pode ser maior que 1, ele tem que ser sempre menor que 1, ele tem que estar entre menos 1 e 1, está certo? Como nós estamos falando de ângulos que vão de 0 a 90 graus, então o seno vai de 0 a 1. Muito bem, se eu pegar um raio que vem de um meio de maior índice de refração, incide numa interface e é refratado no meio de menor índice de refração, acontece uma coisa interessante. acontece que aqui, como esse índice é menor, onde ele emerge o índice é menor, o ângulo é maior, porque o produto tem que ser igual. Então eu vou botar o seno do ângulo de refração em termos dos índices de refração e o ângulo de incidência. Bom, como N2 é maior do que N1, esse cara é maior que 1 e esse cara tem que ser menor que 1, então esse cara tem que ser muito menor. Mas chega uma hora que esse ângulo aqui vale 1. Então, se esse vale 1, essa razão entre os índices de refração é maior que 1, então, espera um pouquinho, isso aqui deu 1, é o máximo que eu posso ter, porque esse feixe não pode ir além de 90 graus e está emergindo no outro meio. Então, quando chegou aqui, eu bati no limite da incidência. Se eu quiser crescer esse ângulo, eu não tenho condição de refração. Isso dá origem ao chamado fenômeno da reflexão interna total. E nesse caso, o que acontece é que quando eu tento fazer uma incidência acima, quando eu tento crescer esse cara, como esse aqui já bateu no 1, o feixe volta para o meio e sofre o chamado reflexão total. A reflexão total ela é determinada quando a refração é 90 graus, tá certo? E esse é o limite que eu posso ter de incidência de um raio no meio de maior índice para o meio de menor índice. E a consequência disso é que à medida que o raio sai de um meio de maior índice para o meio de menor índice, chega uma hora que ele volta, ele sofre uma reflexão. Então é por causa disso que você está dentro da piscina, às vezes você quer olhar para fora e você acaba vendo o fundo da piscina, porque nenhum raio da piscina consegue escapar. Ele sofre o que nós chamamos de reflexão total interna. Eu vou dar um exemplo e o exemplo é muito simples. Vamos ligar uma luz dentro da piscina e eu quero saber qual é a... Se você não tiver água, a luz vai sair para todo lado, todo mundo sabe, que uma lâmpada manda a luz para todo lado. Mas como a luz está propagando na água, que é um meio de alto índice de refração e vai vir para o ar, o que acontece é que os raios que saem aqui perpendicular vão embora. À medida que eles vão saindo mais divergente, eles vão refratando, refratando, mas chega uma hora que eles voltam para a própria piscina. Então, existe uma área iluminada na superfície que gera um disco iluminado que é de tamanho finito, não é do tamanho da piscina. E para fazer isso, nós podemos calcular, sabendo o índice de refração da água, nós podemos imaginar que a lâmpada está a 20 centímetros e aí emerge em um ângulo que vai incidir na superfície e eu posso requerer que esse ângulo é o ângulo crítico, na hora de determinar aqui. Se for água e ar, eu determino o ângulo crítico, é 30 graus. Então, o último raio que vai acabar saindo é o raio que incide a 30 graus. os demais vão ficar dentro da piscina num processo de reflexão interna total e se eu sei essa espessura e sei que esse ângulo é 30 graus, eu determino o raio que, portanto, seria 11 centímetros. Então, se você botar uma lâmpada dentro da piscina vazia, ilumina todo mundo. Agora, se tiver água, ela ilumina apenas uma área da superfície devido ao fato que os raios não conseguem emergir da água devido à reflexão interna total. bom, então, aí no exemplo é isso que eu fiz, essa reflexão interna total ela se aplica em fenômenos tecnológicos de altíssima importância, como, por exemplo, as fibras óticas. Quando você joga um raio de luz dentro de um tubo de vidro, ele está se propagando dentro de um meio de alto índice de refração, que é o vidro. Não é isso? E aí, então, ele não consegue sair, porque se você jogar no ângulo certo, sempre as reflexões estarão acima do ângulo crítico e é assim que a fibra ótica consegue conduzir um raio de luz a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Mas o material da fibra tem que ser um índice de refração maior do que o resto. E também, se você pegar um prisma, como eu vou demonstrar mais adiante, você jogar um raio de luz aqui, como aqui vence o ângulo crítico, ele volta. Esse aqui é mais ou menos o princípio da reflexão total que vai mais ou menos ser usado em determinadas situações, algo parecido com isso, vai ser usado para você jogar a luz e ela voltar. É assim que funcionam essas tintas de sinais de trânsito onde você joga a luz, parece que ela está iluminada ou então aquelas olho de gato que você tem, que você joga a luz e ela volta sobre si mesmo porque ela faz um fenômeno desse tipo. E isso será discutido amplamente nas nossas atividades. Bem, nós vimos um pouco do fenômeno de refração e na próxima aula vamos aplicar a refração num dos fenômenos mais importantes que são as lentes esféricas. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.